Música Meu bem, acredite em mim Não deixe este amor morrer Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Dê amor para quem te ama do milionário José Rico Música que a maioria das pessoas conhece Uma valsa que você pode tocar nos bailões Uma valsa muito legal, muito conhecida E muito fácil também de tocar Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música então é feita aqui no tom de Dó maior original Na verdade ela é feita em Dó sustenido Mas vamos fazer em Dó porque fica mais fácil de tocar E também meio tom não faz muita diferença Quer dizer, está dando Dó sustenido aqui Eu não sei nem se é uma gravação mais antiga Às vezes pega no YouTube um vídeo Depois pega outro Às vezes de outro lugar Às vezes dá a diferença até de meio tom Não sei se é original mesmo Eu só ouvi um vídeo aqui e não ouvi outros Mas enfim, isso também não quer dizer nada Ou até para tocar é mais fácil Tocar ela em Dó Está bem mais tranquilo Então vamos lá Eu separei aqui um violão E um trompete Ritmo de valsa Tempo 162 162 Então vamos lá Começando com o violão Começa aqui Aí entra Agora o trompete Repete Repete o violão Trompete Trompete de novo E aí vem aquela parte Simples Bem fácil Música fácil de tocar E aí entra cantando Então a parte da mão esquerda Você já viu ali na introdução Que a gente usa No Dó Vem para o Fá Sol Vem para o Dó Fá Tá bem fácilzinho Qualquer coisa Pode voltar o vídeo e ver Mas é Essas três notinhas O Dó Fá E Sol Ok Então esta é Então esta é a videoaula De hoje Música 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 Obrigado.